O que você pesou, hein? Olha! Rapaz! Nossa senhora, o tamanho! Galera que curte pra ir na paredes da pesca Bora pescar, galera! Tamo subindo aí, ó, fazer uma pescadinha de barco Hoje eu tô com o Marcio Pescador de Escascavel ali Marcio chegou aí A gente vai dar uma tenteada nos plantinhos aí pra cima Não viu, hein? Beleza? Bora pescar Rio Iguaçu Pescador de Escascavel Coitado Aparece na pesca Pescador de Escascavel É nóis Marcio aí, ó Tava no piloto Pescador de Escascavel Aparece na pesca hoje, hein, galera? A gente foi o primeiro, né? Mandinho, né? Mandinho Bonitinho, né? Bonitinho, né? Tá aí, seu primeiro, mandinho do dia A gente ainda nem colocou uma ceba ainda, né? Nem foi soltado o torresmo, ainda tá aí, ó Ah, mano Tá aí, cara Tá aí, galera Eu vi que eu perdi meu bulinete O Fábio recuperou pra mim sem querer Tá aí, galera Tentando cruzar no outro bulinete dele Ele foi recolher Tá aí, galera Primeiro do dia Aí, galera Deu só umas beliscadinhas Não acreditei muito Fui recolher E tava pego, ó Mais um mandinhozinho aí, ó Mais um Mais um, galerinha Dois mandinhozinho Dois mandinhozinho Tá aí, ó Galera Mais um Mais um Pegou outro lá Show de bola Foi pro enrosco Esse sim, ó É Beliscou Beliscou Foi pro enrosco É Tá enroscado Tá, mãe do bicho Tá aí, ó É, bichinho Tá, bichinho Aí tem os dois Só que ficou mais um Um mandinhozinho, pequeno Mas é sujeira que vem junto Tá aí, ó Tá aí, ó Tá aí, ó Tá aí Não importa isso Daqui a pouco Começa a entrar Um grandão aí Esse pelo jeito É bonito Nossa senhora Olha As cabeçadas Nossa senhora Nossa senhora Peso, hein, cara Esse Peso, hein Olha Rapaz Rapaz Nossa senhora Tamanho Mostra, galera Ó Isso é Top Manilzão criado, galera Top, viu Vou mostrar pra vocês Aqui o sistema O jeito que eu uso A chumbada Fica na ponta de baixo Amarrado bem embaixo O anzol Mais em cima E um giradorzinho Esse é o sistema Que a gente pesca aqui Desce muito limo Se a gente deixar o anzol na ponta Da linha aqui Vou pegar muita sujeira Então a gente deixa O anzol um pouco pra cima Assim, ó E aqui é só Arremessar pertinho Esse eu perdi Limpar o anzol Tamanho disso Tamanho do anico Solta Vai crescer Caramba Como é que eu Perco uma puxada dessa Não acredito O jeito que ficou A minhoca aí, galera Detonou Parece que é bonitinho Bonitinho nada Parece se batendo na água De rosca Aí, ó Aí, ó Aí, ó Mais um Bonitinho Pequeno É, ó Pequeno Pequeno É, ó Enrodando Pequeno 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 no outro barco tá com os outros pia lá embaixo, mas eles estavam soltando a corda como o rio tá muito cheio, não tá segurando o apoio deles, eles desceram pegar mais pedra e eles estão no barranco lá embaixo aí a gente não tá com a ceba tá pegando só os pequenos mas tá aí, ó, mais um mandinho Marcião pegou um aí Maior que o meu Tamanho Um dublei de mandinho Escapou aí, ô Marcião Isso aí, ó, galera Sem trato é complicado, viu Vem só os pequenos Verdade Tá aí, ó, mais um A gente vai descer um pouco mais pra baixo aí, galera Os outros caras que estavam vindo pescar com a gente estão com o barco de madeira aí e tava faltando um apoio pra eles a água tá muito forte tava soltando a corda no fundo não tava aguentando segurar aí eles desceram pra baixo a gente vai dar uma pescadinha mais pra baixo logo o Marci tem que ir pra casa também mas tá saindo alguns mandinhos não os mandinhosão grande por falta de trato, né a gente faz a ceba solta no apoio junto pra pegar os mandinhos como a gente não tá com o trato tá empassado mas tá saindo um mandinho pequeno, mas tá saindo e aí com mais um isso é bonito já, viu tá aí com mais um mandinhozão minhoca dublê do mandinho Marci pegou um bonito lá também ah, não acredito vem amandinhozinho vem amandinhozinho pequeno pequeno, mas veio aí, ó mais um coitado hoje aqui no Rio Iguaçu, galera tá aí o Marcio pescadores cascavel aí fazendo uma pescaria aí de mandinho eu perdi, cara umas puxadas bonitas dessa mas é brincadeira ó, se veio é muito pequenininho viu se veio, é e veio pequeno, mas tá aí, ó muito cheio rio também, viu biliscou, biliscou se veio, veio sozinho tamanho disso o outro nascer acabou de nascer é isso aí, galerinha pescaria hoje foi bem curta, né o Marcio tem compromisso tem que trabalhar à tarde é o seguinte vai tá rolando um sorteio de uma carretilha aí no canal do meu amigo Cadubu lá de Manchester da Inglaterra o pessoal quiser ganhar essa carretilha aí vou tá deixando o link na descrição do vídeo é facinho pra você ganhar essa linda carretilha que ele vai tá sorteando, galera só se inscrever no canal vou deixar o link na descrição do vídeo lá vai tá como vai ser pra ganhar essa carretilha beleza pescaria hoje bem curta cerca aí de três horas pescando aí ó Marcião pescadores cascavel pessoal aí também se inscreva no canal do Marcio dê uma força pra ele lá é nóis parentes da pesca e pescadores cascavel aqui mas é amigo e é assim mesmo quem não for inscrito se inscreva ative as notificações deixa aquele like curta, compartilha pescaria bem curta aí hoje mas o Marcio tem que trabalhar mas saiu uns mandinho aí espero que vocês gostem valeu até a próxima